Eu só sei o que os meus olhos vão querer Quando eu te encontrar Impedidos de te ver Vão querer chorar Com um riso incontido Perdido em algum lugar Felicidade que transborda Parece não querer Não quer parar Não quer parar Não vai parar Eu já sei o que os meus lábios vão querer Quando eu te encontrar Molhados de prazer Vão querer beijar E aqui na vida não se cansa Te apresentar Por ser lugar comum Deixamos de extravasar De demonstrar Mas nunca me disseram O que devo fazer Quando a saudade acorda A beleza que vai sofrer Nunca me disseram Como o que devo proceder Chorar Beijar Beijar Te abraçar É isso que quero fazer Vamos juntos Parece não querer parar Não quer parar Não quer parar Não quer parar Nunca me disseram Nunca me disseram Nunca me disseram O que devo fazer É isso que quero fazer É isso que quero dizer É isso que quero dizer Eu entendo Flow Chorar Beijar Beijar Te abraçar Chorar Beijo Agora Chorar Beijar E abraça Oi